Entre acusações bilaterais sobre a origem dos bombardeamentos que continuam a provocar morte e destruição na Síria, uma coisa é certa, o cessar-fogo previsto no plano de Kofi Annan não está a ser respeitado. Nos últimos dias, o grande alvo dos bombardeamentos tem sido a cidade de Hamah. Desde o início da semana, mais de 40 pessoas terão perdido a vida só nesta cidade, segundo o Observatório Sírio dos Direitos do Homem. Os insurgentes acusam o regime de baixar a alaçada de não respeitar o cessar-fogo oficialmente em vigor desde 12 de abril. Damasco diz que são os rebeldes que o violam. Com os seus 15 homens, a força de observadores da ONU há 10 dias enviada para o terreno não tem poder para mandar calar as armas. A oposição reclama agora uma reunião de emergência nas Nações Unidas. O pedido foi feito pelo Conselho Nacional Sírio durante o encontro no Cairo com o chefe da Liga Árabe. Em comunicado, o CNS afirma que é preciso tomar uma resolução que permita proteger os civis. Um pedido da resistência que surge após o apelo da França a uma resolução que autoriza o uso da força, caso o plano de Kofi Annan fracasse. Os analistas estimam, contudo, que Rússia e China, aliadas da Síria, irão uma vez mais colocar um veto em essa possibilidade. Obrigado. 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 Obrigado.